Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tizen Sphere Program e travou a pesquisa. A pesquisa travou, mas era esperado já, né? Agora que chega nessa parte aqui do jogo aqui, a maior parte dos recursos naturais de extração que a gente colocou para extrair, no geral, eles já estão terminando ou já terminaram, né? Mas eu acredito que a minha pesquisa esteja travada aqui no momento, mas por causa de... eu acho que... eu acho que pesquisa verde, provavelmente... Mas peraí, antes disso, deixa eu só dar um bisu aqui para vocês aqui, que eu já tenho agora os armazenadores de grande quantidade, né? Os Quantum Storage, então isso aqui muda completamente a parte química do jogo, né? Então eu vou pegar esses 10 aqui e já deixar comigo, mas a produção já parou porque está faltando provavelmente processadores e isso, é isso que eu queria chegar. Antes de eu falar do processador, deixa eu só mostrar para vocês a parte do tungstenium. Eu coloquei alguns coletores orbitais no centro aqui, tá? Do planeta aqui, ó, para ir pegando nitrogênio, porque já já a gente vai precisar, tá? Então já estou deixando o nitrogênio aí disponível e eu coloquei nessa estação aqui, ó, para depois, quando tiver demanda, vem buscar nessa estação aqui, tá? E a parte do tungstenium, vamos lá, olha aqui, ó, no episódio passado eu tinha deixado uma demanda de tungstenium, né? De minério de tungstenium para trazer para cá, né? Então está vindo para cá, ó, para esse armazenador e aqui eu já coloquei todos os... entre quase todos, né? Os derivados de tungstenium aqui. Então tem a placa que está sendo produzida nessa daqui, ó... Não. Está sendo produzida nessa daqui, a placa. Tem a engrenagem tungstenium que está sendo produzida aqui, tem a liga de tungstenium que está sendo produzida ali, né? Que é nesse aqui, que é smelter. E por último, o vidro de tungstenium que está sendo produzido aqui e já tem uma quantidade ali que está subindo aos poucos, porque eu dependo do vidro, né? O vidro depende de pedra e a pedra está chegando aos poucos aqui no planeta aqui. Eu estou extraindo pedra. Ainda tem pedra no planeta inicial. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É... Não, é o V. Vou apertar o V aqui, ó. Planeta não, né? No sistema inicial. Se eu clicar na estrela, aí dá para ver aqui que a gente... Nós temos ainda 337 mil de pedra disponível e eu estou colhendo quatro dos seis veios que tem, tá? É... Cobre tem 305 mil disponível e acabou, né? O minério. Então eu não estou mais coletando, mas ainda tem seis veios com 305 disponível. Ferro ainda tem bastante, tem 2 milhões. Carvão também ainda tem muito. O que eu devo me preocupar agora, né? Nesse momento aqui, eu devo me preocupar principalmente com o óleo, né? O petróleo e com a pedra, né? Então seriam os dois principais alvos aí iniciais para a gente começar a extrair de outros planetas. Vamos voltar aqui. Só que antes de fazer isso, eu estou com um pequeno gargalo na minha produção de processadores. Sempre dá, tá? Isso aqui é esperado já o gargalo na produção de processadores. O que acontece? Eu preciso, é... Por exemplo, para fabricar as peças aqui, ó. Vamos aqui nas torres aqui, ó. Vamos lá. E por que que eu parou de fabricar as Mega Smelters? As Mega Assembler aqui, na verdade, né? É Mega Smelters produzir esse aqui. Porque está faltando o componente avançado. E aí, se eu for lá onde está produzindo o componente avançado, que é aqui atrás, aí você descobre que é exatamente o processador. Aí você fala assim, beleza, vamos ver o que está faltando no processador. Aí eu vou lá na produção de processador, que é aqui atrás, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí eu clico aqui e eu vejo que está faltando quem? Está faltando a porcaria do substrato amarelo, que é esse que está sendo produzido aqui. E para produzir o substrato substrato amarelo, está faltando a resina epóxi. Por que que a resina epóxi está travada? Muito provavelmente deve ser porque encheu os reservatórios de líquido, tá? E aí que vai entrar agora esses Mega Reservatórios Quânticos aí, né? Que vai fazer toda a diferença daqui para frente. Então, o meu maior problema aqui é a resina epóxi, que ela está sendo produzida para cá, ó. Ó, aqui é o bisfenol. Aqui, ó, a resina epóxi está sendo produzida aqui. E aí, para produzir a resina epóxi, está faltando. Está faltando o bisfenol A que sai daqui, dessa produção. Para produzir o bisfenol A, está faltando acetona. Então, eu tenho que ir lá na parte onde eu extraio o alcatrão. Lembra-se que os solventes são produzidos com o alcatrão, né? Os combustíveis são produzidos com o petróleo, né? Então, vamos lá no alcatrão agora. Pronto, cheguei. De longe, já deu para ver que não é o alcatrão, né? Porque todos os reservatórios de alcatrão estão cheios. Então, o que está acontecendo aqui? Esse cara aqui, ó, ele está travando toda a produção, que é o chileno. Provavelmente é o chileno, porque eu não estou usando ele em grande escala. Então, o que eu vou fazer? Eu vou liberar essa produção de chileno, colocando aqui um mega reservatório. deixa eu pegar ele aqui, ó. Tenho 10 mega reservatórios, vai dar para dar um acelero aí na coisa toda. Eu vou disponibilizar aqui ele, né? Ele cabe um milhão dentro dele e vou colocar aqui. Tá? Porque aí na hora que a gente for utilizar o chileno, aí vai estar tranquilo. Aí vai voltar toda a cadeia de produção volta ao normal agora. né? Então, o outro chileno que está lá, que está aqui, na verdade, né? Aqui, ó, está do outro lado mesmo, está espelhado. Tá aqui, eu faço a mesma coisa. Tá? E dessa forma, você vai resolvendo os problemas logísticos da sua base. Tá? Que não tem jeito, eles vão acontecer. Vai ter um momento que alguma produção vai travar, porque não tem onde jogar. Tem a pesquisa no jogo aqui, eu cheguei a comentar já com vocês, que é essa aqui, ó. Essa pesquisa aqui, pra devolver coisas que você não tá usando de volta pro oceano. Né? Inclusive, eu posso até colocar essas pesquisas aqui já na sequência. E essa aqui devolve... Ele mostra ali embaixo, tá? O que que afeta. E a segunda aqui, ó, o que você pode jogar de volta. Tá vendo? A parte da fração de alcatrão, a parte da quebra do óleo, a centrífuga do líquido tóxico, é... Decomposição de materiais em sais, né? Então, todos... E aí o rejeito da eletrólise de água. Então, todas essas receitas aqui podem despejar de volta no oceano. Tá? Através... Desculpa. Esse aqui é atmosférico, né? Na atmosfera de volta. E esse aqui são dos líquidos, pra jogar de volta os líquidos. Tá? Líquidos e itens normais, né? É, sólidos e líquidos. Tá? Então... É que eu não usei mesmo na série, tá? Porque... Eu acho que não tem necessidade de jogar nada fora. Tá? Eu acho que não tem realmente essa necessidade. Não tem porquê jogar as coisas fora. Então, aqui já voltou a produção de novo aqui ao normal. Eu só vou dar um upgrade aqui em tudo, porque provavelmente... É... Opa! Upgrade... Um upgrade. Aí. Vamos ver se a gente consegue dar upgrade aqui em tudo aqui, ó. Pra acelerar esse processo. Aí, pronto. E aí agora vai voltar a sair aqui a acetona, né? Ela tá vendo? Já tá até indo embora, ó. Certo? E com isso, eu volto a produzir o... A resina epóxi, né? Que é a que tava faltando. E aí a gente consegue retomar toda a cadeia produtiva de processadores que tava travado. Ó, aqui no caso é aqui, ó. Ó lá. O bisphenol voltando a ser produzido. Né? Ele tá aqui. E aí, o que que tá acontecendo aqui? Tá produzindo normal, a coisa tá acontecendo aqui. Só que tá tudo lento aqui, né? Porque aqui eu não dei upgrade nas coisas também. Então, vamos dar um upgrade nessa indústria aqui, ó. Acabou o material. Deixa eu dar um... Um rolê aqui no mapa aqui pra pegar mais um pouco. Pegar mais um pouco aqui de esteiras. Me dá tudo. 1.200 e um pouco de... Cadê? De sorte aqui, ó. Me dá esses 500 aí. Pronto. E aí aqui eu consigo continuar dando... Eu podia até jogar de volta o material, né? Pronto. Dessa forma. Agora tá tudo com upgrade. E aí, ó. Acumula... Agora fica com... Fica disponível o material, ó. E aí se eu quiser aumentar realmente essa produção de bisphenol aqui, o que que eu posso fazer? Bicphenol não, né? De... De resina epóxi. É... Tá faltando aqui, ó. Uma entrada aqui que é de... Acho que tá lento só isso aqui, né? Tá lento isso aqui. Vamos aumentar aqui pra... Isso aqui tem que condizer aqui com a... Com a necessidade. Olha lá, tá vendo? Tudo isso aqui que eu tô precisando é do cristal azul e tem sobrando, ó. Que é o hidróxido de sódio. Né? Não tem porque essa esteira aqui de hidróxido de sódio não estar cheia. Deixa eu pegar aqui, ó. E ver se tá faltando o sorter aqui. Ah, tá vendo? Também falta upgrade aqui, ó. Upgrade tudo aqui. Né? Vamos ver se tem mais alguma indústria química aqui que tá travada por superprodução. Então... Deixa eu ver isso aqui, ó. Isso aqui é... Epicloridrina. Temos... Tá sendo usada? A epicloridrina tá sendo usada exatamente aqui nessa produção. E aqui volta a produzir agora a água... Água, né? É a água que tá indo pra produção aqui da... Da eletrólise. Que tá travada porque já não tem mais pra onde ir o material, né? Parece. Não, na verdade até tem. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. É, tem pra ir onde ir o hidrogênio. Por que que travou aqui? Aqui é oxigênio, né? Aqui é oxigênio. Vou fazer o seguinte, então, ó. Tira tudo isso aqui. E coloca... Ah, na verdade era o de... Pode colar aqui direto esse aqui que eu não vou mais usar. Pode ir direto pra produção. E aqui também tá sobrando... Tá hidrogênio, tá... Eu tô usando o hidrogênio. O que eu não tô usando é o oxigênio. Por isso que tá travando. Vamos dar uma saída aqui de oxigênio. Colocar aqui... Um armazenador quântico. Mano, esse armazenador quântico é muito... É muito forte. É muito fora da curva. Não dá pra... Não tem como. Um milhão, mano. De líquido é muita coisa. Eu não devo ter gastado um milhão de nada até agora. Deixa eu dar um upgrade aqui também nessa esteira aqui que ela tá trazendo a resina epócrata. Aí, ó. Pronto. Agora sim. Olha aí, ó. E aí aqui volta agora ao normal a nossa produção de processadores. Porque agora vai chegar aqui a resina epóxi e a gente volta a produzir esse cara aqui. Né? Que ele usa o substrato... É... Laranja. Né? Agora que travou aqui a saída dele pro lado de cá, ó. Porque deve ter enchido o buffer do outro substrato do verde, ó. Encheu mesmo, ó. E a saída dele que é pra cá, pra ficar disponível pra produção do outro... Aí também já tá cheio, ó. Tá? Então, é... Deu uma demoradinha aqui. Mas agora já retornou de novo ao normal. Porque encheu o buffer de lá. E agora toda a produção da resina epóxi tá vindo realmente pra cá pro... Pro substrato. Deixa eu tirar aqui alguns buffers aqui que não tem necessidade de tudo isso não. Só um baú. Só o suficiente. Um baú só o suficiente por enquanto. Olha lá. Agora tá saindo bastante processador. E aí volta ao normal as minhas outras produções que precisam de processador. Porque tava travada a minha produção das torres por causa disso, né? Vamos lá ver como é que tá agora a situação. Aqui, ó. Já começou a engatilhar processador de volta pra fazer a produção do componente avançado, tá? Enquanto essa produção vai se regularizando aí, porque ela ficou travada realmente, não teve o que fazer. Vamos começar a brincar agora com a parte da transmissão de energia, né? Como é que eu vou transmitir energia nessa série. Deixa eu só ver porque parou minha pesquisa, peraí. Vamos lá. Não é vermelha, certo? Vermelha tá cheia. Azul também tá cheia. Já vi ali. Amarela ainda... É a verde mesmo. Sabia que era verde e amarela ainda... Eu não tô trazendo amarela automaticamente. Essa amarela aqui foi aquela que eu trouxe na mão do outro planeta. Ainda não coloquei pra trazer pra cá de forma automática ainda. Ainda tem pesquisa amarela. Vamos lá ver o que aconteceu com a verde. Eu acho que é o cristal do Casimiro. Vamos ver. É bem aqui atrás, ó. Dá uma chegada aqui. É lente. É lente. Ah, já entendi o que eu aprontei aqui, ó. Foi realmente um vacilo meu aqui. O que acontece? Inclusive eu ganhei um mini sol, né? Quando eu fiz a pesquisa. Eu nem me toquei. Mas ganhei um mini sol quando faz a pesquisa. E a partir desse momento aqui acabou, né? Acabou. Pode ver que eu coloquei ele aqui, ó. Só ele sozinho gera 600 megawatts. E eu tô abastecendo ele com... Com Deutério. Né? É muito, muito, muito forte, mano. Muito forte. O Deutério tá extremamente roubado. Não tem o que ser dito mais a respeito disso. Aqui foi o seguinte, ó. A entrada da lente aqui, ó. Ela tava vindo direto pra cá. O quê? Tava vindo a matéria estranha. Só que eu cortei porque eu voltei a produzir aqui, ó. O Deutério. Então eu tenho que trazer a matéria estranha que tá armazenada aqui dentro. Pra lá, pra fabricação da lente, ó. Tem que puxar uma esteira. Tem lugar aqui sobrando ainda pra passar a esteira. Por aqui não dá, né? Mas tem aqui, ó. Vou puxar uma esteira aqui, ó. De matéria estranha. Ela vai dar a volta por aqui mesmo, ó. Daqui pra cá. Ela não vai pular ali, né? É claro que ela não vai pular. Na verdade, ela até pula se eu forçar, né? É. Se eu forçar o pulo. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Aí volta a produção de ar. Por isso que parou a pesquisa. Aí, agora sim, ó. Ela voltou ao normal. E aí a lente tá ficando disponível aqui, ó. E já tá indo de volta lá pra fabricação. Tá. E aí você tava falando da transmissão de energia. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho agora com isso aqui. O que acontece? É... Como eu comentei alguns episódios atrás, né? É... Não só o fato de... Do Deutério tá tão forte pra produção de energia. Temos também o... O Exchanger aqui, né? Que é esse cara aqui que a gente vai brincar com ele agora. Eu tô com alguns aqui na mão. Deixa eu pegar mais um pouco. Ainda é muito. Mas... Porque a gente vai usar ele pra encher e pra transportar energia. Tá? Então, eu vou usar essa área aqui central aqui pra uma produção energética. Pra gente começar essas cargas. Eu vou... Não sei. Acho que... Sei lá. Eu acho que uns 10 ou 20 pra iniciar é o suficiente. Vamos colocar aqui uma torre aqui. No meio. Certo? Essa torre, ela vai demandar... O que? Ela vai demandar baterias vazias. Cadê as baterias vazias? Tá aqui. Building. Bateria vazia. Eu vou querer todas as baterias vazias. É... Demanda tanto local quanto... É... Do lado de fora, né? Quanto vindo do lado de fora. Do... Interestelar. Deixa eu pôr só uma anteninha aqui pra ela começar a carregar. Carregar ela aqui com drones e... Carga máxima. Ela vai trabalhar. Ah lá. Já tá vindo já as baterias vazias. Perfeito. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar... Esse cara aqui, ó. Aqui, ó. O Energy Exchanger. Que ele fica inclusive na parte de transporte. De transporte, tá? Que fique claro que é uma estrutura... Feita para transportar energia. Tá? Então... Não tem por que não ser usada. E aí, eu vou colocar aqui. Eu queria puxar uma... Atrás... Deixa eu só ver. Eu tenho... Eu tinha uma blueprint aqui. Talvez... Ela resolva o meu problema. Cadê? Aqui, ó. Uma blueprint de carga. É essa aqui, ó. Ela demandava bateria. Aí, ela tinha os burrifadores que eu ainda não fiz. E ela tinha já os warps já demandados também. Deixa eu só ver como é que ela tá. Essa blueprint. Olha o tamanho dela. Carga. Ver aqui se ela ficar aqui no meio. Ela pega uma área. Pode atrapalhar as outras, né? É que eu queria lembrar como é que ela era. Mas eu vou fazer a minha própria aqui agora. Vambora. Eu preciso da saída da bateria direto para esse cara aqui para carregar. Né? E o ideal é que eu tenha sempre... É... Um desse... E outro na mesma reta. Assim, ó. Para eu dividir as baterias vazias. Esse é o ideal, ó. E aí, aqui eu faria a mesma coisa na distância mínima aqui. É, o problema é que sempre vai ter um disponível do lado de fora aqui, né? Porque eu não vou conseguir passar todos juntos aqui, ó. A não ser que eu ignore essa parte de dentro. Deixa eu ver se eu consigo puxar todos aqui de uma maneira que... Ó, aqui bate certinho, ó. Só que não dá para colocar porque ele tá colidindo com ele mesmo. Se eu puxar lá até o outro lado e começar a fazer abertura... Aqui já dá, ó. Só que aí não bate certinho, né? Ah, vai ter que ser assim mesmo. Aqui dá dois, quatro, seis... Aí vai dar doze. Doze eu acho que tá bom. Doze eu acho que tá bom. Eu puxo aqui de volta. Aí vai ficar esse espaço aqui no meio aqui. Né? Não cabe, ó. Não cabe. E esse aqui do meio... Aí doze, né? Aí treze... Quatorze... Quinze. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse daqui. E vou tirar esse daqui para ter um caminho livre aqui no meio aqui de esteira. Copia aqui. Aí, ó. Opa! Deu ruim aqui. Aqui. Dessa forma. Aí. Tá bom. E todos esses aqui vão ser em carga. Quando eu começar a carregar aqui, provavelmente ele já vai começar a carga dele, né? Olha lá. Ele já começa a carregar, ó. Energy Exchange. Olha a velocidade de carga. 600. Ele usou. Só que eu vou dividir essa carga em vários, né? Todos vão carregar. Só que ele nunca utiliza energia até derrubar energia, tá? Ele só vai utilizar sempre o excedente de produção. Então, ter vários Energy Exchanger não faz a sua eletricidade cair. Deixa eu colocar mais um aqui. Aí. É... Faltou um aqui, né? Não cabe. Acabe? Pô, lógico que cabe. Aqui, ó. Dessa forma. Aí. Todos em modo de carga, tá? Quando ele apaga é porque ele não tá carregando mais nada. E aí eu vou começar agora... Putz, pior que eu acho que aqui ficou muito perto. Não vai dar pra passar uma bateria, né? Uma bateria não. Um Sorter. Deixa eu ver aqui, ó. Putz, pior que deu. Certinho. Aí um Sorter aqui. Outro aqui. Aí um pra cada. Aqui e aqui. Não tem jeito, tá? Eu tenho que dividir. Mais um aqui. Porque aqui vai ser só as baterias. De... As descarregadas, tá? Vão voltar por aqui. Aqui são as descarregadas. O meio aqui eu deixei livre de propósito. Mais um aqui. Mais um aqui. Aí, beleza. E aqui vai ser o seguinte. A esteira vai sair puxando baterias descarregadas. E vai dar a volta em todos os Sorters. Que vão entrar em cada um dos carregadores. Dessa forma. Ó. Já tá carregando baterias, ó. Só dá um pouquinho de trabalho. Porque a... A hitbox dele é muito grande, né? Do... E aí, às vezes, a esteira pega... Aí, tá vendo? Pegou lá dentro dele, ó. Tem que colocar certinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos carregar todos. Prontinho, ó. Todos estão sendo carregados. Olha lá. As baterias, ó. Vai enchendo, ó. Já tem oito carregados aqui. Aqui tem uma. Tá? Cada bateria armazena 2.7 gigajoules. Tá? Aquele 9 megawatts de entrada e 9 megawatts de saída. Ele... É pra quando a bateria é colocada no chão. Tá? Que é a velocidade de carga da bateria no chão. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Colocar uma no chão aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Tá carregando 9 megawatts aqui com ela no chão. E depois, se precisar, ela descarregaria 9 megawatts. Só que quando entra nesse cara aqui, vai pra 600 megawatts. Tanto a velocidade de carga quanto a de descarga, né? E agora eu preciso fazer o caminho inverso, né? Eu preciso devolver esse material pra cá de novo. Então, eu vou puxar já uma esteira. Aqui não precisa de splitter, né? Aqui já pode ir direto assim, ó. E eu vou puxar daqui pra cá. E ela vai entrar já direto lá dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo encaixar ela em linha reta. É, vai ficar meio torto, mas tudo bem. E aí eu começo já a disponibilizar baterias disponíveis. Aqui, ó. Bateria carregada. Certo? E agora sim. Local supply e remote supply. Vamos já fazer uma pedida de... De warp. Né? Que a gente vai utilizar o warp. Só que, sei lá, só uns 1000 warp. Tá bom? Né? Então já fica o warp aqui disponível. Certo? E vamos passar essa esteira aqui em volta tudo. Pra ir trazendo as baterias pra dentro. É, na verdade eu preciso de um splitter aqui, né? Ou então eu não junto esses dois. Né? Eu já saio daqui direto e junto ali no final. E aí eu não preciso de um splitter ali. Daqui pra cá e vambora. Aqui, ó. Já juntei a parte de trás toda. E agora é só juntar as saídas dos carregadores, né? Dos energy exchangers. Só ir colocando aqui, ó. E essas baterias já começam a ficar disponíveis. Pronto. Vamos ver quantas já tem aqui. Por que que só tem 65? Vai aumentando aqui na manhinha. Mas por que que essa carga tá devagar assim? Porque nós ainda não estamos produzindo energia em larga escala no planeta. Né? Olha lá. Tá vendo? A energia, a carga aqui, ó. É, porque tá dividindo entre todos os exchangers. Tá dividindo a energia que tem sobrando. Então esse laranja... Laranja não, desculpa. Esse... É... É roxo isso aqui? Púrpuro? O que que é isso aqui? Acho que é roxo, né? Violeta. Esse violeta aqui, ele... É a divisão de todos os exchangers. Então quanto mais energia sobressalente eu tiver, tá? Quanto mais energia sobressalente, mais vai aumentar essa carga até bater no pico de 600 megawatts, né? E é isso que a gente vai atrás aqui neste momento. O que que eu preciso? Eu preciso do Minisol, né? O Minisol, ele encontra-se aqui. E pra fazer ele, vamos lá. Componentes avançados. E precisa ali de um negócio ali que eu ainda não tenho, né? Que tá disponível aqui na pesquisa, que seria a parte biológica aqui, ó. Eu preciso do... Aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Eu preciso desse cara, ó. Do computador biológico. E aí, pra fazer ele, vão... Vai várias produções antes, agora, pra disponibilizar isso, tá? A gente tem pressa pra fazer esse cara? Não, tá? Com a quantidade de energia sobressalente que já dá pra fazer aqui nesse... No planeta inicial, a gente já consegue despirocar pra outro... Pra outros sistemas agora e pegar os materiais necessários pra trabalhar com essa parte biológica. Que nem, por exemplo, pra fazer aqui, ó. O... Esse... É um plástico biológico. É fibra, né? É uma fibra. Tá escrito ali, ó. Fibra biológica. Precisa do... Do cristal verde. Esse aqui não é fabricado. Na verdade, ele é fabricado sim, né? Ele tem uma fabricação dele que é... Mas eu não sei se... Acho que é só depois que libera, eu acho, ele ali. Mas ele tinha no Vanilla. Eu não sei se aqui tem. Eu acho que não tem, não. Mas, de qualquer maneira, bota pra fazer a pesquisa aí. E agora, nós podemos ir atrás do verdinho ali, ó. Né? Do... Como é que é o nome desse cara aí mesmo? Tem que esperar terminar a pesquisa que eu não lembro. Mas vai precisar dele pra poder ir pro computador biológico, né? E aí, com o computador bioativo, né? Computador bioativo. E aí, sim, dá pra fazer o mini sol. E aí, o transporte de energia fica, de fato, absurdo. Caiu coisa no chão aqui, que é os itens do mod, né? Isso aqui pode jogar fora. Inclusive, os dois que caíram aqui na minha mão. Pode jogar fora. Isso aqui não tem tradução, tá? Isso aqui é... Tá vendo ali, ó. Esperando por tradução. Tá escrito em chinês aqui, isso aqui. Então, por isso que fica dessa forma. Então, pode jogar fora. Certo? E agora, vamos atrás de material pra dar continuidade. Então, o que que eu preciso de sopetão? De começo, assim. Eu preciso de pedra. Preciso de combustível, né? Preciso de petróleo, né? E preciso do cristal verde. Vamos dar uma olhada aqui qual que é a situação do espaço aqui. Do espaço em torno de mim, né? Vamos ver aqui o que que eu tenho disponível aqui em volta. Clica aqui na lupinha aqui no Planet Finder. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar desse cara aqui, ó. Do cristal verde. Ele tá carregando, tá? As informações. Por isso que demora um pouquinho. Conforme você vai clicando aqui, ó. Ele vai mudando, ó. Ele já apareceu ali há 10 anos luz. Já apareceu o cristalzinho, ó. E aí, conforme você vai clicando, vai mudando e vai aparecendo mais coisas. E, de novo, caiu coisa no chão. Deixa eu ver o que que foi aqui. Também, de novo, é a parte da... Do mod, ó. Joga isso aqui no chão. Joga isso aqui no chão. E joga fora. Eu tô cheio de tranqueira na mão, né? Tem coisas aqui, ó. Esse deutério aqui, ó. Pode jogar fora. Joga fora. Eu não sei porque que eu tô com esse monte de liga aqui na mão de... Motor também. Ah, eu mexi na parte do motor. Então, isso aqui vai pro lixo. O resto... Não tem problema. Pode jogar fora aí. Pronto. Deixa o espaço disponível aí, Marcelo. Certo? Ah, faltou, acho que eu disponibilizar os warps já. Deixa eu ver aqui. Quantas baterias já tem? Já tem 124 baterias. Bom, aí com isso, né? Reparando lá a parte dos processadores, o que aconteceu? Voltou aqui a produzir as minhas torres, né? Só que mudou aqui algumas receitas, ó. Lembra no episódio passado que eu comentei que teve atualização? Pois é. Aqui era Sorter MK3. Ele mudou pra Assembler. Então, eu tenho que mudar aqui o Sorter, ó. Vamos limpar aqui. E tem que trazer aqui agora a fábrica Assembler, tá? E aí é também demanda, certo? E aí voltou a produzir. Então, aqui voltou. Então, pega aqui de volta o material, certo? Então, aqui já vai voltar a produção de novo ao normal. Menos por causa do processador, né? Acho que tá faltando o processador quântico, mas já já estabiliza de novo. É só o processador primeiro estabilizar. Aqui mudou a receita? Não. Aqui não mudou. Mudou. Mudou sim. Agora precisa da MK2. Lembra que eu tinha falado quando eu fiz isso aqui que eu não ia fazer a MK2 porque eu não ia usar? Pois é. Ele mudou a receita e agora vai a MK2 na produção da torre. Então, eu já tenho que clicar aqui já, ó. E já mudar isso aqui também, ó. Limpar. Limpar. E aqui já coloca a MK2 em demanda. Em demanda. E aí vai voltar a fabricar aqui também. Deixa eu já pegar essas aqui pra mim. Obrigado. E aqui na Química também mudou. Era a Química MK1 e agora é a Química MK2. Olha lá. Avançada. Então, também vai ter que mudar. Tira esse aqui. Clear. E muda pra 2. Então, agora eu tenho que fazer o Smelter MK2 e tenho que fazer... A... A indústria química MK2 também demanda aqui. Isso aqui eu faço depois, tá? Isso aqui não tem problema. A quantidade que eu tenho no momento acredito ser suficiente. Vai terminar a pesquisa do computador, hein? Aí, já caiu mais item no chão. Deixa eu limpar aqui. Mais nada aqui na mão. Isso aqui pode jogar fora. Isso aqui também. Isso aqui também. O que mais? É que ficou as indústrias químicas aqui na minha mão nessas tranqueiras. Pronto. A quantidade aqui tá bom. Acho que dá pra aumentar meu inventário mais uma vez. Deixa eu ver aqui como é que tá meus upgrades. Aqui já é branca. Aqui é branca. Aqui é pra aumentar a queima do... Do Mecha. Né? Pra ele produzir mais. O drone também eu já posso liberar. Liberar mais velocidade no Warp. Essa é interessante porque a gente vai começar a fazer muito Warp agora. Né? E essa última aqui já é branca. E aí... O inventário... Já tá no máximo. É aqui, ó. Já tá no máximo já o inventário. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo aqui tem a construção vertical, né? Depois eu vou precisar também pra fazer o máximo dos laboratórios. Então, já põe na sequência também. E aqui vens utilization agora é só com branca. Né? Pra diminuir a quantidade de material que é removido da pesquisa. Mas, por enquanto, é o suficiente. É o suficiente. Depois uma pesquisa muito importante ser feita quando tiver a branca. É pra estacar a saída das torres. Né? Isso aqui vai dar um boost gigantesco na produção. Porque aí o material já vai sair estacado na esteira. Tá? Então a esteira MK3 no máximo aí vai conseguir transportar 14.400. Se eu não me engano. É isso mesmo. 14.400 itens por minuto. Uma esteira MK3. E agora vamos atrás dos recursos em outros planetas. Só que antes eu preciso só salvar aquela blueprint que eu fiz de carga. Porque a gente vai usar ela pra transportar, né? Deixa eu descer aqui, ó. Vamos dar um CTRL-C nela. Né? Porque ela vai descarregar. Daqui até aqui. Ué. Daqui até aqui. Certo? Dessa forma mesmo. E... E aqui eu só vou ter que inverter na hora que eu colar. Né? Só vai ter que ser invertido. Mas do jeito que ela tá aqui eu já posso salvar como carga, né? Vou colocar aqui o nome aqui, ó. Carga... É... Genesis Book. Carga GB. Pra eu não me perder depois. Pra eu não me perder depois. Apesar de tudo isso aqui ser vanilla, né? O que muda só mesmo é a quantidade de energia que ele produz. Vamos salvar essa aqui. Salvar. Certo? Quantas baterias já tem carregada? Já tem 254. É muita energia. 254 já é muita energia. Quer ver? Vou pegar essas baterias aqui na mão. Ela pega de 50 e 50. Eu vou... Deixa eu jogar essas coisas aqui fora. Pera aí. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Jogar no chão. Aí. Pronto. Ó. Isso aqui são 200 baterias. Eu vou tirar todos os... Os rods aqui. Ó. Esses rods aqui. Eles me dão um total de 144 GJ de queima. Só que eles queimam no triplo da velocidade. Eles queimam a 300%. Por isso que eu uso o rod no meca. Tá? Mas ó. Se eu colocar a bateria. 540 GJ. Mas só que queima a 100%. Né? Pra melhorar, se eu não me engano, a queima. Eu acho que dá pra borrifar a bateria. Tá? Acho que dá pra borrifar a bateria melhor a queima. Eu não lembro se aumenta a quantidade de energia da bateria. Não. Mas eu acho que a queima aumenta sim. No... No meca. Mas mesmo assim vai ficar abaixo do... Do rod. Então por isso que eu uso os rods no meca. Tá? E não vou usar rod pra queimar energia. Pelo menos por um bom tempo eu não vou usar. Pegar essas baterias. Jogar de volta aqui. Já tem 280. E a carga tá rolando. E vão começar a armazenar mais energia. Deixa eu ver se eu já tenho a fissão. Que aí eu uso os rods de urânio que eu tenho muito guardado. Pra começar a aumentar a velocidade dessa carga de bateria. É... Eu fabriquei. Deixa eu ver se tem aqui. Pera aí. É. Fabriquei não. Comi bola. Achei que eu tava fazendo o... O gerador a fissão. Né? Lembrando que tem diferença. Tá? Esse gerador aqui ele é a fissão. Né? Então ele queima combustíveis que são de fissão. Por exemplo, o urânio. Olha lá. O urânio é a fissão. Tá? E o mini sol. Ele é a fusão. Tá? Então ele queima combustíveis do tipo fusão. Não pode confundir que não queima em local errado. Tá? O combustível. Deixa eu ver aqui se eu encontro um local pra fabricar ele. Ele fabrica no assembler, né? Ah! Ele faz no precise. Então tem que copiar uma de precise aqui. Copiar essa aqui. E assim a gente vai expandindo o nosso mercadinho. Copia aqui. Usar agora. Eu quero que ele fabrique a fissão. Certo? O primeiro material de entrada já tá certo. O segundo já tá certo. O terceiro tá certo. Só o quarto que é... Que é o quê? Que é motor. Motor azul. O resto tá tudo ok. E a saída... Não tem saída por enquanto. Enquanto é isso mesmo. Aqui ó. Cola ele aqui. Ele já vai começar a demandar os materiais. Já tá carregando. Vamos pôr uns drones aqui pra ele. Pra ele buscar o material. Né? Só tá faltando mesmo o processador quântico. Que sempre é um gargalinho no começo, né? Quando chega nessa parte. Bom, vamos lá. Processador quântico já já ele estabiliza. É que tem que produzir processador na frente, né? Eu só não quero me preocupar muito com fazer mais fábricas de processadores. Porque quando eu tiver aqui a... A Mega Precise Assembler aqui, né? Aí vai ficar melhor. Né? Então aqui na verdade é essa aqui. Não, é essa aqui ó. Mega Precise Assembler é que eu preciso pra fazer os danados dos processadores. Acho que eu tenho uma aqui, não tenho? É, com essa aqui eu poderia adiantar a produção de processadores pelo menos. Deixa eu ver se é essa mesmo. Vou colocar ela no chão aqui. Pra não fazer besteira, né? Informatização. É ela mesmo. Inclusive já poderia até usar uma receitinha ali. Mais avançada, né? Que no caso ela só usa a receita avançada. Pra falar a verdade. Eu já tenho esses dois itens aqui. Eu vou usar, vou usar. Quer ver? Eu já tenho esses dois itens separados já. Cadê? Hum, na verdade eu não tenho não. Confundi. Eu tenho só a placa vermelha, ó. Eu tenho só o CI vermelho. Eu preciso do plástico preto se eu não me engano. Quer ver, ó. Porque eu vou precisar desse aqui, ó. Do substrato vermelho. E aí pra fazer ele, ó. Eu preciso tanto do tricloritroférrico. Preciso desse aqui que eu não tenho nenhuma produzindo ainda. Mas dá pra fazer com a indústria química de boa. Né? E eu preciso do plástico preto aqui, ó. Polibenzimidazole. Polibenzimidazole. PBI. Né? Preciso do PBI. E pra fazer o PBI a receita vai de aminobendizina, benzidina e de fenol. De fenil. Né? E aí produzindo os dois sai ali fenol e esse aqui. Mas só que eu não tenho nenhum desses dois produzindo ainda. E aí pra produzir esse aqui eu preciso do próprio fenol e preciso do fitalate. Não sei nem que diabo é isso aqui. E pra fazer ele vai oxigênio e chileno. Olha aí o chileno sendo produzido. Né? Então são indústrias químicas aí um pouco mais complexas aí. Mas a produção de processador tá rolando. Então não preciso muito me preocupar com isso. Só pra gente finalizar agora o episódio. Vamos sair do planeta e buscar material agora em outro sistema. Né? Toda parte aqui de pra voltar a produção eu já fiz. Mas aqui já tô armazenando uma certa quantidade de energia. Eu só falei da energia fissão né? Que ainda não deu pra fazer nenhum. Mas tá fazendo. Deveria tá fazendo porque já tem processador. O que que faltou alguma coisa sair aqui? Ah tá. Faltou aqui ó. O motor. Por isso que não fez nenhum ainda. Pronto. Aí já começa a produção ó. Deixa eu esperar fazer uns aqui. Pera aí. Ó já deve ter... Deixa eu ver. Ah já tem 20. 20 é o suficiente. Tá? Por que que 20 é o suficiente? Porque a minha produção energética atual. Ela é de 1.9. Cada 10 desses de fissão. Eu vou tá produzindo 1.5. Então se eu colocar esses 20 aí. Pra queimar agora rod de urânio. Que eu tenho muito disponível. E aí é bom que já começa a gastar urânio. Que tá... Que tá gargalando ali ó. Tá começando a gargalar toda a indústria aqui do urânio. Já faz tempo. O que que eu vou fazer? Eu vou descer aqui. E vou liberar aqui uma esteira de urânio. Puxa aqui uma esteirinha. Dessa forma. Aqui. E já pingola ela até aqui ó. Assim. Certo? E aqui eu... Vou na parte energética agora. Reator a fissão. Deixa eu colocar desse lado primeiro. Pra não perder a direção. Então um aqui. E outro. Na verdade eu nem preciso... Eu só... Só colocar o sorter na ponta. Eu não... Eu não... Marcelo. Aqui ó. Urânio. Certo? E aí eu ponho o sorter aqui. Puxando. Dessa forma. Ó. Energia. É. Colocou. Escreveu fusão ali. Mas não é fusão né. É fissão. Escreveu energia fusão ali na conquista. Deixa eu até ver aqui. É então. Na hora que eu coloquei aqui o... O negócio aqui começou a dar erro no jogo. E pode ser que zoe o save inteiro. Mesmo eu fechando aqui ó. Ele tá dando erro o tempo inteiro. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com a última atualização. Eu não posso dar save aqui. Se eu der save aqui vai zoar tudo. Eu vou ter que dar um reload aqui. No último save válido automático. Calma aí. Ah não. Pera aí. Parece que o erro é quando abre o painel aqui de estatística ó. É um erro. Tem algum mod aqui que deve puxar na parte. Porque quando eu fecho ele ó. Os erros param ó. Ah tá. Então é só uma... É só visual só. E aí vamos pegar então esse cara aqui. Ufa que sorte. Vou puxar ele pra cá. Beleza. Certo. E eu vou virar ele ao contrário agora. De frente pro outro. E vou puxar ele pra cá. Ih um deu erro ali. Sem fundação. Filha da mãe. Que susto que eu tomei agora. Putz vou perder tudo que eu fiz. Ae. Puxa agora. Daqui até lá. Dessa forma. Sobrou quantos ainda? Tem dois ainda comigo. Dá pra pôr aqui eu acho. E aí já. Encaixa um no outro. Certo. E agora minha produção energética passou pra. 4.21. 4.18. 4.17. Né. Tá dando ali umas pingoladas aqui. Mas subiu praticamente. É. 3 né. Subiu praticamente 3 gigantes. É que deve tá faltando do outro lado. Onde tinha energia na hora que eu olhei. Mas agora olha só como é que tá aqui. A carga de bateria. Vamos dar uma olhada quanto é que cada um tá carregando agora. Aqui ó. Vamos ver. É. Eu esqueci de tirar as baterias cheias desse daqui do meio. Ainda bem que eu vi olhar. E pior que eu já salvei a blueprint assim. Pera aí. É. Traz pra cá a bateria. Traz pra cá a bateria. E traz pra cá a bateria. Aí. Pronto. Aí ficou mais fácil. Quantas baterias tem? 680. Vamos ver a velocidade de carga agora. Tá carregando. Cada um tá carregando a 240 megawatts. Então conseguimos aí. Quadruplicar né. Tava 6. Mais. É. Quadruplicar. A carga de bateria. Agora ficou bem melhor. 238. 239 megawatts ali. Agora ficou bem mais rápido a carga de bateria. Já dá pra dar conta de explorar outros planetas agora com isso daí. Beleza. Então no próximo episódio a gente vai. Já começa já indo direto pra outros planetas. Né. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 In the end Again and again